Registrado na memória e vem pra fazer história, todo mundo aprovou Credicópia é da gente e merece um presidente Que seja competente, honesto e trabalhador Homens de bom coração, é Taquinho e Zezão O cooperado nunca esquece Levante a mão, é Taquinho e Zezão A gente confia e conhece Tá na cabeça, tá, nunca se esqueça, tá no coração É Taquinho e Zezão, a melhor opção Com eles a Credicópia está em boas mãos Taquinho e Zezão, a gente conhece e confia Via, 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 via É Taquinho e Zezão, a gente conhece e confia e conhece